O que você acha sobre a dupla Simone e Simária ser cristã e cantar a música do mundo? Obrigado, Regiane Sousa. Boa pergunta, legal, interessante. Isso aí está virando uma moda de cantoras seculares de execução evangélica, de execução cristãs e continuarem a tocar música secular. Ou, se a carreira secular está com problema, eles vão para a música gospel, que é muito mais lentosa às vezes, chegou até a estar pariapário com a música sertaneja no ranking dos estilos musicais que mais lucrava. Então, eu vejo que é uma questão mercantil. Entendo que todos os cantores ou famosos têm algum tipo de fé, que, na realidade, todos têm um lado espiritual, independente da crença. Eu penso o seguinte, que, por mais que não entendessem que elas ou tantos outros estejam errados, mas eu vejo um lado muito mais perverso, que são os pastores ou as denominações que exploram esses artistas, querendo ou não, esses famosos, para trazer povo para a igreja, dar dinheiro e arrecadar mais. Porque a lógica é o seguinte, Simone e Simária vão estar aqui dando um testemunho. Quantas pessoas que não vão para esse culto? Quanta arrecadação que não se tem ali? Você para para analisar? Ah, o fato dela dizer que é cristã e está lá, deveria abandonar a música secular e se converter, como geralmente muitos faziam. Por exemplo, o Vaguinho, cantor lá dos Morenos, ele abandonou a música secular. O Rodolfo saiu dos Raminos, fundou uma banda evangélica e está cantando ali, tá? Mas, querendo ou não, eles ganham, porque isso tem uma hipocrisia que não dá, né? Poucos falam. Vocês sabiam que tanto o Vaguinho, como o Rodolfo e tantos outros, que abandonaram a carreira secular, eles ainda ganham dinheiro de música secular? Porque eles têm os direitos autorais, eles ganham. Outros vão dizer assim, ah, mas eles ganham e doam. Pô, você sabe se toa, a gente pode dizer o que vem a entender. Então, é meio que uma hipocrisia, porque se realmente a música secular não fazia, ou não faz mais parte da vida deles, por que que então eles recebem direito autoral de música secular? Abandonam. Para dizer, ah, eu não canto mais secular, mas a tua música, a tua voz está gravada. Por exemplo, se você vai numa rádio, você escuta as músicas antigas do Raimundos, quando o vocalista era o Rodolfo. E ele está ganhando aquele dinheiro que está sendo dado para o E-Card, porque toda rádio tem que pagar o E-Card. Ele está ganhando. Tem isso. Então, se é para sair de uma vez do mundo secular, também não ganha nada do mundo secular. Elas estão ganhando, trabalhando. Eu penso o seguinte, elas estão trabalhando. Não estão vivendo de obra. Porque o pior é cantar para Jesus, ganhar dinheiro para Jesus. Assim, elas estão ganhando dinheiro dela lá. Música que pode colocar pessoas no mundo errado, até pode. Mas também elas podem pregar de alguma forma. É complexa essa situação. Outra hora, eu era bastante conservador nesse sentido, de dizer, ah, elas estão erradas, elas têm que abandonar. Mas depois eu comecei a estudar isto e ver que realmente existem umas hipocrisias, porque aí eu abandonei a carreira secular, mas eu ganho dinheiro da carreira secular. Então, é mais do mesmo. Vocês compreendem? O certo seria não ganhar nenhum, de nenhuma parte. Mas também, por outro lado, a pessoa vai começar a ganhar dinheiro cantando para Jesus e ficando, às vezes, até mais rico com o dinheiro de música evangélica do que de música secular. Não é uma coisa a ser pensada, porque querendo ou não está comercializando a palavra, querendo ou não está ganhando nome e fama e dinheiro e poder com o nome de Jesus. E se ganhasse aquele dinheiro, fizesse filantropia, ajudasse mais as pessoas e fosse um filantropo de verdade e tal, até poderia ser. Então, é uma questão bem complexa. Dades BG, notícias do Brasil e do mundo, o que estiver na pauta e na hora do dia, para você. Deixe seu like, se for vinte e não esqueça do canal, se inscreva e até a próxima.